Oi, aqui é Ariel e eu tenho adorado cantar essa música aqui em casa, então eu resolvi cantá-la pra vocês e lembro se vocês gostarem, deixem um curtir, compartilhem o vídeo pra me ajudar e se inscreve aqui no canal, clicando nesse olhinho por aqui ou não inscrever aqui embaixo que eu vou estar postando vídeo pelo menos toda sexta e manda um comentário também, dizendo que outras músicas vocês querem me ouvir cantar e é isso aí, vamos lá Ela é um filme de ação com vários finais, ela é política aplicada em conversas banais se ela estiver muito afim, seja perspicaz, ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais é o paraíso, suas curvas são cartões postais, não tem juízo, você já teve hoje, não tem mais ela é o barco mais bolado que botou no seu cais, as outras falam, falam, ela chega e faz ela não cansa, cansa, não cansa jamais, ela só dança, dança, dança demais ela já acreditou no horror, mas não sabe mais, ela é o disco do Nirvana de 20 anos atrás não quer 5 minutos do seu banco de trás, só quer um desascado e uns 40 reais ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais hoje pode até chover, porque ela só quer paz hoje 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 ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais As coisas simples pra ela são as coisas principais Ser encantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela não é suas nega, rapaz Pagar bebida é fácil, difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver o que é capaz Vai fazer você sentir inveja de outros casais E você vai ver que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa mina é uma daquelas fenomenais Vitamina, proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida, despedida pros seus dias, mas não mais Ela não cansa, cansa, não cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Ela arroqueceu no amor, mas não sabe mais Ela é o disco do Nirvana de vinte anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quero desasgada em uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais E hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz É isso aí, espero que vocês tenham gostado E até a próxima